Salve, moçada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui no canal Literalmente. Tirada hoje, iniciamos um vídeo de redação, tirada pedido de muitos aí, né, Thaís, pra você, dedicação, vamos lá. Gente, carta do leitor, obra maravilhosa, que provavelmente vai cair nos seus vestibulares por aí, vamos lá. Gente, como é que eu escrevo essa desgraça, cara? Ah, professor, carta é muito simples e tal. Véio, vamos trabalhar a carta. Primeiro, quantos tipos de carta nós temos, cara? Véio, um monte de tipo de carta, professor, um monte. Nós temos cartas de amor, cartas de cobrança, carta demissional, cara, carta do leitor, carta argumentativa, carta aberta, aqui na área do RPG agora. Véio, o que faremos então com toda carta, professor? Por que que ele escreve em cartas e tem e-mail? Tanta coisa mais fácil, velho. Gente, por que vestibular cobra isso ainda? Pra você não fazer besteira como essa desgraça. Aqui, ó. São Paulo, 26 de novembro de 2012. Seu marinho, tudo bem? Antes da minha casaca aí, eu pedi pra sair. Assentir minha carta de discussão sem assentimentos. Bem ressentido, né? Intensosamente, desculpa se eu terminar a carta hoje, mas você me entende. Assinado, FOP. Beleza. Tirado então, cara, por que que cobrado carta? Como é que eu escrevo uma carta? Como é que eu começo uma carta? Assim, ó. Basicão. Cidade, vírgula, data. Ponta grossa, né? Vírgula, quadro e março de 2020. Pronto. Logo após, é o vocativo, tá? Quem é a carta? Ah, o editor da revista, isto é, por exemplo. Vírgula. Por que dá vírgula? Porque eu tô chamando o editor pra conversa, tá? Então, tô chamando esse cara pra conversa. Aí eu vou escrever minha carta, belezinha, beleza, beleza. Já vou passo a passo e tal, tal, tal. Logo após, eu fecho a minha carta com uma saudação, cordialmente, respeitosamente, blá, blá, blá. E por último, a minha assinatura. Cara, vamos falar desses quatro pontos aqui primeiro. Vamos lá. Primeiro, cara, cidade, data. Professor, eu aprendi que tem que ser no meio. Eu aprendi que tem que ser no canto de cá. Ah, velho, o importante é a estrutura ficar bonitinha. Eu falo sempre dois no canto e lá embaixo os dois últimos, tá? Durante o corpo do texto, aquele meio que não falamos nada ali, aí você põe parágrafo. Professor, eu posso pular linha de cidade pra data, no vocativo para nada, né? Posso pular linha? Cara, se você pular essa linha, essa linha será contada. Vem comigo, a UEPG, ele dá normalmente 17 linhas. Agora subiu pra 20 e tal, beleza? Vamos pegar o E, 15 linhas, por exemplo. Você tem 15, você já gasta 4 só nessa etapa. Cidade, data, vocativo lá em cima, nas duas últimas linhas do texto, saudação e assinatura. Então, cara, de 15 linhas já virou 11, cara. Você tem 11 linhas pra escrever o corpo do texto, tá? Observação, sobre o vocativo. Aquilo ali, ó, vocativo. Se você errar o vocativo, cara, você zerou a redação, tem o que fazer. Ah, minha redação ficou boa, mas você mandou pro lugar errado, tá? E cuidado, isso é muito importante. Escreva o editor da revista Isto É. Aí você coloca lá, ah, revista Isto É. Véi, essa carta vai chegar na revista. Pra quem que é essa carta? Não sei. Pode ser pro zelador, pra mulher da cozinha, pode ser uma cobrança, pode ser pro diretor. Véi, deixa bem explicadinho. Veja pra quem é a carta. Então, é o vocativo. Se você errar o vocativo, é a mesma coisa que você errar o endereço da carta. Vai chegar na casa da sua pessoa e vai ser perdida, tá? A assinatura, vamos falar disso depois, tem vestibular que pede pra você assinar como Maria das Dores, João das Dores, João das Pedras, Maria Bonita, o IPG faz bastante isso. Ou então ele pede pra você assinar como a sigla do sobrenome final. Assine como João, assine como Maria, mas por favor, não se identifique, cara, tá? Assine como a sigla do sobrenome final, B. Aí você vai lá e põe LCB. Cara, no meu caso, Luiz Carlos Borba, LCB. O que acontece? Zero, cara. E a relação identificada é zero. Então, cara, tome muito cuidado na hora de assinar. Assinar como um leitor, um cliente satisfeito. Assine de forma generalizada. Ou como o vestibular obriga que você assine, tá? O corpo do texto, falaremos agora. O que deve ter no corpo do texto? Cara, dá uma olhadinha nessa carta do leitor e encontre o erro. Vai lá, ó. Tá lá o título, às vezes a carta pede o título e tal, beleza. Ah, mas o senhor já achou o erro, ó. Não tem cidade de data. Não. Eu não quero que você ache erro aqui. Na cidade de data, vocativo, satuação e assinatura. Eu quero que você encontre o erro no corpo do texto. Vamos lá. Mais uma vez, o chargista Amarildo, na Gazeta, foi brilhante na sua charge, publicada, dia 2 de junho, intitulada. Abre aspas, porque não vai ter o título, é o título da charge. Brasil não tem louco para a Copa de 2014. Fecha aspas. E aí vem a tua opinião. É uma vergonha que o dinheiro é preso nesse país, por causa disso, por causa daquilo, blá, 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 blá. Ponto. Tá certo. Tirar, mas qual foi o erro grave dessa redação? Dessa carta? E isso acontece bastante em carta reclamação, tá? Qual que é o erro grave? Tirada, a primeira coisa que tem que aparecer numa carta é quem é você. Professor, você tá louco? Você vai identificar a zero. Sim, cara. Mas a primeira coisa na carta, lá no corpo do texto, é o teu posicionamento social, cara. Quem é o Orlando Oliveira? Eu sei que é o Palavra, mas quem é esse cara? Tem que se apresentar. Agora, sou um leitor assíduo de suas publicações, ou então sou um cliente insatisfeito com uma carta reclamação. Sou um cliente da empresa há 10 anos e nunca tive problema. Para, você tem que se apresentar. Como é que você vai reclamar alguma coisa se você cheira o balcão lá? É porque essa empresa é uma porcaria, é porque eles dizem o quê, é porque eles dizem o quê. Cara, quem é você? Ah, sou cliente, eu comprei uma máquina lavada. Ah, tá, agora eu sei quem é você. Cara, para você começar a reclamar, para você dar a tua opinião, primeiro se apresente. Se apresente como? O leitor, o cidadão preocupado com as questões ambientais, e é dessa forma, o estudante preocupado com a situação política do país, e assim por diante. Então, se apresente primeiro de uma forma generalizada, para depois sim dar a tua opinião. Vamos lá, outra cartinha, encontro o erro, vai. Vamos lá, cidadão, vírgula data, a revista veja com crase, vírgula vocativo, a atenção também entra embaixo, vírgula, bonitinho, o B, que é a assinatura final, beleza, beleza. Vamos para o bem do texto, tá. Gostaria de parabenizar a equipe de redação pela excelente entrevista, eu, vírgula, como o homem responsável pelo sustento do lar, pausa, esse cara se apresentou? Sim. Quem ele é? Ele é o homem responsável pelo sustento do lar, de bons. Tem vários homens assim, então eu não consigo identificar quem é, segue o baile, beleza. Concordo plenamente com os argumentos apresentados pelo senhor Evan Craver. Nós, homens, carregamos nos homens uma carga imensa, seja por motivos de ordem financeira ou familiar, e por isso, com certeza, sofremos muito mais com o estresse do que as mulheres se distribuam de paz e tranquilidade em seus lares. Ah, machista, opressor, frentista, ah, 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 velho, vamos lá. Antes de analisar a opinião do cara, temos um erro, ele é machista, opressor, tá. Cara, a opinião dele foi que os homens sofrem mais que as mulheres, assim como de mulher, que acha que a mulher é machista que os homens, ponto. O problema dessa redação não é só o pneu do cara. Tá faltando algo importantíssimo. Imagina que você é uma mulher, leu isso e achou um absurdo, tá, e vai querer mandar uma carta cordeteando isso aí. Ou você é um homem, também achou um absurdo e também vai dar uma opinião. Ou achou um maravilhoso e vai dar uma opinião. Interessa. Cara, do que nós estamos falando, afinal de contas? Ah, professor, do historiador Van Craver. O que é isso? Gente, faltou o principal aqui, que é a referência. Veja aquela carta antiga. Ó, o chargista Amarildo, na Gazeta, no dia 2, publicou essa charge com esse título. Cara, isso chama-se o quê? Referência. Eu sei do que se trata, agora vou dar a minha opinião. Aqui, ele se apresentou? Sim, ele é o homem, eu só falo. Faltou o quê? Saber do que se trata. Então, ah, charge, ou então o artigo publicado, edição tal, tal. Deixe bem explicado a referência, cara. Pra depois, sim, dar a tua opinião. Então, vamos lá. O que nós temos que ter? Vai. Primeiro parágrafo. Se apresenta, aposentos social. Depois, faz a referência, o máximo explicado possível. E só depois, no outro parágrafo, é que você vai dar a tua opinião. A tua opinião tem três linhas, cara. No máximo. Vem cá, o que é carta? Cidade de data, vocativo, saudação, assinatura, quatro linhas, tá? Depois, se apresenta, a referência, tua opinião, três linhas, cara. Quatro linhas, no máximo. Então, algumas dicas pra gente fechar, vai. Cara, eu, primeira pessoa, tem que ser a linguagem. Primeiramente, se apresenta, depois faça a referência. Fique atento ao destinatário, vocativo, não vá fazer a carta com vocativo errado, que é zero, tá? Dê a tua opinião, claro, com argumento, bonitinho, sem direitos humanos, sem ferir isso aí, tudo mais. Algumas cartas aqui, algum tema. Esse tema aqui que é da UEN, cara. Você tinha que dar a tua opinião e assinar a carta apenas com a inicial do seu sobrenome final. No meu caso, B. de Borba. Eu colocava B. X. D. E. É assim que ele exigiu que você assine. O senhor pode assinar como Luiz? É zero. Pode assinar como Borba? É zero. Então, essa foi a carta que a UEN deu. Ela deu vários textos de apoio, falando sobre a questão das sacolas. Que elas já foram vilãs, já foram símbolos, status, hoje são vilãs. Quanto que cada um gasta por dia, por mês, de sacola. Que virou exposição em São Paulo. Depois vocês virem com mais calma isso aqui, tá? Que virou bola em Ponta Grossa lá e tudo mais. E que as sacolas não são, isso é interessante, sacola reutilizável, não é a solução pro problema. Cara, imagina aquela sacola que você compra no mercado, reutilizável, aí você chega em casa e derrubou sangue na sacola, a sacola fica fedendo. O que você ia fazer? Lavar a sacola reutilizável? Vai jogar fora. Se você jogar fora, vai demorar muito mais tempo pra se decompor do que a sacola plástica, cara. E aqui o projeto de lei, na época, bombou, tá? As sacolas plásticas estão proibidas de serem distribuídas. Ah, mas o mercado aí na casa, cara, o mercado distribui sacola biodegradável, ou oxibiodegradável. As sacolas plásticas estão proibidas. Então, o mercado de Davila entrega sacola biodegradável. Por que não fazer isso pra vocês? Porque foi tema de redação. Olha só essa redação excelente desse aluno. Primeira coisa, Maringá, 28 de outubro de 2009. Beleza. Vocativo, o editor da revista ABC. Virgo. Perfeito. Aí, olha a posição dele. Sou proprietário de uma rede de supermercados. Professor, eu posso colocar assim, ó. Sou proprietário do mercado do Bufato? Não, cara. Sou proprietário do Condor. Ah, Ricardo Zolta. Não. Gente, você não pode ser determinado. Você tem que ser generalizado. Sou proprietário de uma rede de supermercados. Pronto. Beleza. Cara, como dono de mercado, o que você pensa sobre sacola? Cara, é um gasto. É um gasto a mais que eu tenho. Então, se as pessoas comprarem a sacola retornável com a minha marca, saírem por aí desfilando, fazendo propaganda de graça, eu além de economizar, vou ganhar na propaganda. Portanto, é melhor. É maravilhoso. E ele deu a opinião dele. Cara, foi maravilhoso. Fechou cordialmente e respetuosamente e assinou. Já era. Gente, tranquilo, fácil, moleza. Alguns erros comuns. A revista X. Lembre-se. Seja específico ao editor da revista. A sessão de cartas do leitor da revista X. Específico, tá? Esqueça essa frase indícula. Venha por meio desta. Venha através da mesma. Isso é lixo. Isso é cachê. Frase pronta. Linha sua revista esse mês. Cara, a revista é semanal. Então, deixa eu te explique bem certinho qual a revista é, qual a edição que é. Referência muito bem elaborada. A sacola deve ser normal. Não, vai ser ela indígena, né? Que mais? A sacola leva milhões de anos pra ter como pôr, velho. Eu lembro do dinossauro Rex com a sacola do mercado Colder. Aonde, velho? Que absurdo. Eu, como estudantes. Eu, como cidadão. Canibalismo já não tem mais, cara. Eu, vírgula. Como estudante preocupado. Não eu, como estudante. Tá louco? Então, lembre-se, vocativo tem vírgula, tá? Por favor. Vocativo errado, relação identificada, nota zero. Beleza? Outros temas. Aqui, uma relação do PSS 2, 2016. Do cachorrinho que foi abandonado, cara. E você tinha que dar a tua opinião sobre isso. Olha lá. Assim como João das Pedras. Ou Maria Bonita. E aí, por diante, você dá a tua opinião sobre essa reportagem. Aqui, dá a tua opinião sobre essa tirinha, essa charge, assim por diante. Então, gente, é muito fácil, muito tranquilo. Treinem e já eras. Beleza? Fechou? Já eras. Muito obrigado pela sua atenção. E até o nosso próximo encontro. Se nos permitiu, tchau, povo. E até.